Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre a Vanessa Raquel, nunca mais a gente falou sobre a Vanessa Raquel, e ela tenta que o pai reconcilie com a mãe, eu acho que ele deve ser separado da mãe da Vanessa, o pai da Vanessa, e infelizmente foi forçada a barra, não sei se foi uma brincadeira, se foi uma trollagem, mas aí a Vanessa Raquel forçou muito, forçou muito na conciliação entre o pai dela e a mãe dela. A senhora não quis ficar junto, eles tentaram abraçar o pai mais a mãe, mas ela não quis, eu não sei se foi uma trollagem, é o que está no vídeo, o que está no título, a Vanessa Raquel tenta reconciliar seu pai e sua mãe, eu não sei se eles são separados ou não, ou se foi uma trollagem, eu sei que ficou bastante feio ali, tentando ali forçar a barra, querendo forçar a barra, conciliar a pessoa a pulso, tentar conciliar a pessoa a pulso sem a pessoa querer ficar com outra pessoa, sem querer beijar, porque eles tentaram, forçando eles beijarem, e ele não aceitou, e ela não aceitou aí querer o beijo, eu não sei se é brincadeira, se eles são separados ou não, eu sei que ficou feio ali naquele vídeo, ela tentando forçar a barra na reconciliação entre seu pai e sua mãe, né? E aí galera, o que é que vocês acharam da Vanessa Raquel aí, forçando a barra, né? No vídeo que ela publicou hoje, que fez o vídeo hoje, tentando reconciliar o pai, tentando reconciliar o pai dela junto com a mãe, o que é que vocês acham? Deixem nos comentários aí o que é que vocês acham, também não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço. Olá a todos do canal, Adriano Araújo, tá certo? Galera, pra vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, ó, top de linha, eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato, aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí, dar um talento no seu cabelo e deixar assim, igual o meu. Vou deixar aí a foto, né, do cartãozinho do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vá lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no grau, vai deixar bonitão assim, igual Adriano Araújo, Natan Cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí, galera, o contato do meu amigo Natan Chalion Cabeleireiro.